A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver o que eu estou fazendo! Eu quero ver o que eu estou fazendo! Eu quero ver o que eu estou fazendo! Eu estou fazendo o que eu estou fazendo! Eu estou fazendo o que eu estou fazendo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.